Oficina dos Óculos, um abraço a toda a equipe da Oficina dos Óculos, gente. Na Oficina, a qualidade dos óculos é, sem dúvida, prioridade, viu, gente? Prioridade porque na Oficina, você vai encontrar as melhores marcas em óculos. Na Oficina, você vai, além de ter uma qualidade em óculos, em lentes, você vai ter o melhor preço, o melhor atendimento e a garantia de uma ótica que é a Oficina. Qual que é a vantagem? Total. Você precisa regular o seu óculos, você precisa afinar, melhorar aí o apoio, regular a sua haste. É na Oficina, quem compra óculos lá, é vitalício, viu, gente? O pessoal vai estar lá pronto para regular e arrumar os seus óculos. Você pode ter certeza que a equipe é nota 10, a equipe trabalha sempre com a prioridade em deixar os seus óculos bom. Para você, bom para todos! Oficina dos óculos, gente! Benjamin Constant, 897 no centro. E Vigílio da Silva Fagundes, 599 em Santa Terezinha. Oficina dos óculos!